...da batida... ...abiação da primeira do Matelo, agora se... ...joga a bola fechada, Rogério... ...pegou, largou da viva dentro da carriara... ...o final do Mati... ...GOOOOOOOL... ...removou... ...GOOOOOOOL... ...intra uma chamada... ...Rogério largou... ...perdomou, mergulhou, se esticou... ...e mandou o fundo do gol... ...a falha de Rogério Sfene... ...perdomou... ...o Rogério não conseguiu pegar a bola... ...depois ele próprio, com a mão direita... ...foi tirado o jogador do Internacional que chegava... ...e acabou fazendo com que ela cruzasse o seu gol... ...caiu...